Mulher vítima de violência doméstica na região do bairro Matadouro, na Zona Norte. Chico Filho tem detalhes, quem espalha pra geral aqui no 23.1 é o meu amigo Rafael. Vai, Fafá! A gente observa aí essa situação de mãe e dois filhos. Violência doméstica, mais um. Desta vez na região do bairro Matadouro, São Juquinho, na Zona Norte de Teresina. A viatura está levando a mãe e os dois filhos. Eles moram juntos, o casal, os filhos. Só que ela possui vários boletins de honrência por conta de situações em que ele a agride a companheira. Mesmo assim, eles moram juntos. Não se sabe porquê, eles acabaram discutindo e ele começou a agredi-la. Ela disse que não quer mais. Ele acabou sendo preso, aceitou no abô, um homem de 25 anos de idade que não teve a identidade revelada. Mas que graças à Polícia Militar, à Justiça, algo poderia acontecer pior e a polícia conseguiu aí intervir nessa situação. Tudo isso na região Norte de Teresina, região do São Joaquim, Matadouro ali, tudo próximo. Em uma tentativa aí, quem sabe até de feminicídio, violência doméstica naquela casa. Onde aquela moça, uma jovem, com dois filhos, acabaram sendo salvos aí pela Polícia Militar, através do Nuno Batão. A gente recebeu uma ocorrência via Copom, né? Vê se ela é embarcada aqui na viatura. De uma violência doméstica, que o marido estava agredindo a mulher. A gente foi verificar as vias de fatos e constatamos, né? Aí a gente trouxe o estado de flagrante para poder fazer os procedimentos legais. Foi a primeira vez que ele agrediu a esposa? Não, ela já tem uns boletins de ocorrência registrados contra ele. Tem uma medida protetida também? Não tinha, porque eles estavam morando juntos. Eles moravam juntos aí. Agora ela solicitou a medida protetida. No caso, ela foi para o ME para fazer corpo de debita? Não. Mas chegou a machucá-la? Não. Também não? Não, não. Só na violência verbal? Segundo ela, ele chegou a agredir, né? Segundo ela, só que não tem hematomas, né? Mas ela veio para prestar depoimento também? Veio, veio. A gente conduziu vítima e acusada. O que teria sido a motivação? Ele teria ingerido evitólica? Aparentemente não. A gente não questionou nada, né? A gente só pegou e conduziu.